Tá procurando uma loja de confiança pra tu comprar os teus jogos pelo melhor preço? Então acessa o link na descrição e confira a Kratos Games! E galera, tamo de volta com a nossa série de Resident Evil 5, só pistolas, tá? Galera, é o seguinte, hoje... Eu disse que o Demi até o final e era a ideia mesmo, mas infelizmente não rolou porque eu tive que gravar esse episódio, tá? Até porque fazia tempo que eu não gravava o último e... Também eu tô com um problema de vírus no PC que eu vou falando com vocês no decorrer do vídeo, tá? Primeiro eu vou falar a estratégia aqui e depois eu explico tudo pra não perder tempo nesse começo, ok? Bom, pra quem não conhece a série, a gente só pode utilizar pistolas nessa série, não pode usar mais nada, granadas a gente tá liberado também e ervas também, beleza? Nem sei porque essas munições estão aqui, né? Cara, eu não vou levar munição nenhuma, tá? Eu vou ver se eu consigo tunar a capacidade de alguma coisa aqui, eu consigo tunar a capacidade dessa aqui, só que a gente não gastou muita bala dela, então eu não vou tunar ainda, tá? Tá? Pra gente conseguir lucrar mais em cima dela. Aqui ela já tá toda tunada, né? Ah, a gente tem algumas joias aqui pra vender também, estamos com 18 mil agora. Vamos dar uma tunada no Firepower da nossa pistola principal. Pra quem não tá ligado, essa pistola aqui é a fuleira, a gente só usa pra tentar dar críticos, sabe? Aqueles golpes críticos e gastar o máximo de munição sem carregar nunca em nenhuma hipótese, porque assim a gente consegue fazer mais munição em cada item box que a gente pega. Essa aqui é a que perfura, então inimigos são muito aglomerados, vale a pena usar ela, porque ela duplica ou triplica o Firepower dela. Apesar de ser só 300, se tu acerta 2, tu tá acertando 300 em cada um, então são 600 de Firepower, né? Essa aqui tem 430, essa é a nossa principal, quando vem um inimigo mais forte, um chefe, alguma coisa. Beleza? Regres explicadas pra quem não tá por dentro... Ah, tem a cheva, né? O DM acabou furtando a gente, cara, foi um furto! Não, não foi por mal, né? É que realmente a gente foi imprevisto mesmo. Eu vou explicar pra vocês qual foi o imprevisto agora, mas vamos começar o capítulo agora. Se não me engano, agora é o 6 barra 1, né, velho? É o capítulo final, né? A série do capítulo 6 aí. 6 barra 1, 6 barra 2 e 6 barra 3 pra finalizar. E, cara, tô com medo, velho. O ship is huge! Do you think their planning to use this firepower? Tá, deixa eu pegar já a pistolinha, eu vou dar uma diminuição do som, né? Provavelmente minha voz tá bem mais alta aqui, que tá bem alta no meu ouvido, mas minha voz tá mais alta, então não vai ser um problema. O que aconteceu? Deixa eu carregar isso aqui, não dá pra tornar capacidade. É... O meu PC pegou um vírus, eu consegui pegar um vírus, tá? Deixa eu usar a pistolinha mais fraca aqui, ó. A gente dá um neck breaker, ó. O meu PC pegou um vírus, cara! Cara, eu sou muito atento com isso, eu tomo muito cuidado, realmente, ainda mais que é minha máquina de trabalho, né, velho? É uma máquina cara, é uma máquina que eu dou valor pra caralho. Então, eu sempre tomo muito cuidado pra não fazer merda com ela. E até que eu fui baixar um jogo meio suspeito aí, um jogo de putaria, que era pro vídeo. Ô, chefe, ô, Demi, que saudade, cara! Então, era um vídeo de um jogo de putaria e tal, que eu ia jogar num vídeo editado aí, um vídeo de zoeira, que teve... Foi aquele da... o vídeo mais pervertido do canal, né? Se não viu, recomendo que assista. Então, eu baixei, tomei todo cuidado pra não instalar aquelas porras lá que vêm, aqueles vírus chatos. Só que, por algum motivo, instalou alguma coisa. E sabe aquele vírus fodido, assim, que instala uma coisa e aí já começa a instalar outra e é... Ah, cara, é bizarro. E eis que eu comecei minha batalha contra ele, né? Comecei, passei antivírus, passei tudo, removi lá pelo próprio Windows. Fiz esse bagulho de tudo, consegui remover o bandido lá, velho. O PC voltou a ser 100%, zero bala. Porém, eis que me acontece um imprevisto, cara. A internet cancela. Minha internet bloqueou, tá? Aí eu falei, pô, será que é a NED? Alguma coisa assim que me fudeu, tô sem internet? Tudo bem, né? Isso é normal. Não. Eu entrei pelo notebook, entrei pelo celular. Todos eles estavam com acesso normal à internet, cara. Aí eu fiquei tipo, caralho, velho, fudeu. Tentei fazer de tudo, cara. Aí fica mais difícil ainda quando tu não tem internet, né? Porque a pesquisa tem que ser por outro dispositivo. E aí fica nessa. Não dá pra baixar programa, não dá pra fazer nada, né? Só pro pendrive e tal. Ia dar um trampo fugido. Aí eu falei, foda-se, vou formatar essa merda, tá? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, estou gravando com um PC que não acessa a internet, tá? Galera, essa parte que eu vou correr, tá? Só vou correr mesmo porque não tem utilidade em frente a esses caras. Passei. Tá? Então eu tô gravando sem acessar a internet. Vou gravar. Vou renderizar nesse PC ainda, que ele tá rápido. Tá funcionando 100% em relação à performance, né? E vou passar pro notebook pra upar pra vocês, tá? Enquanto eu estiver upando, eu vou estar formatando esses PCs. Eu tô fazendo o backup dos arquivos. Comprei um HD externo só pra isso. Eu já tava precisando mesmo. Até os vídeos dos soldiers eu precisava armazenar em algum lugar. Tava ficando muito pesado pro HD. É só 500GB o meu HD, tá ligado? Eu tenho que aumentar isso. Então comprei mais um HDzinho externo. Só pra segurar por enquanto. Então... A gente deu o checkpoint e agora vou dar restart. Não, Xerba, não. Fez errado, guria. Fez errado. Mas então, cara... Meio a isso, eu não poderia editar o Jatarde, né? Afinal, eu vou estar formatando esse PC. Só tô gravando esse vídeo. É a última ação que eu quero fazer aqui nesse computador. É... Hoje. Tá? Galera, vou remover isso aqui. Vamos vender isso aqui mesmo? Foda-se. Então eu precisava só pistolas. Aí o DM, infelizmente, ele... Ele tem uma parada que eu respeito muito. Que eu também tenho. Ele não trabalha sábado. Ele não gosta. Ele gosta de dar uma... Né? Isso é uma parada que muitos youtubers fazem. Porque, cara, a gente vive disso. Então... A gente precisa dar uma respirada. Respirar outros ares, saca? A gente fica muito compenetrado com isso a semana inteira. Fim de semana a gente precisa desconectar. E ele... Sábado ele não faz isso. Não grava, entendeu? Ó, liberamos a K74 aí. Bacana. Então... Eu respeito muito isso porque eu também tenho isso, tá? Eu só... Eu diminuo muito minha carga de trabalho no fim de semana. Só gravo vídeos assim não editados. Eu costumo não editar muito. Então... Já vamos pro jogo não enrolar muito, né? Então... Ele acabou que ele falou... Não, eu tenho que dar atenção pro meu namorado e tal. Eu não consigo. Normal. Então, infelizmente, não rolou de ele participar desse episódio em si. O próximo ele já volta, tá? Foi um caso muito à parte mesmo que eu precisava e ele não tava disponível. Eu precisava, tipo, pra hoje, né? Porque eu não tinha como editar outro vídeo. Beleza? Mas amanhã, domingueira, já vou ter formatado, já vou ter instalado todos os programas. Vai estar tudo 100%. E eu vou postar pra vocês um vídeo editado normal, tá? Pode ficar tranquilo. E o próximo Resident Evil 5 é só pistola. Pra quem gosta, o DM vai estar também, tá? Então, queria pedir desculpa mesmo, tá? De repente, se tu gostar, vai dar participação do DM. É só nesse episódio que não vai rolar. Beleza? E, mano, acreditem ou não... Acreditem ou não. Óbvio que vocês acreditam. Porque é meio óbvio, né? Eu preciso do DM aqui, cara. Porque a Cheva é muito burra, velho. Aqui, ó. Pelo menos ela me deu um neckbreaker, ó. Que eu não consegui fazer. Bacana, bacana. Beleza? Deixa eu atirar ali já, ó. Pau. E vou deixar a Cheva aí contendo a galera. Ah, não. Mas aqui eu tenho que matar um. Só tenho que lembrar qual é o cara, mano. Já morreu? Ah, é o cara que sai lá. Beleza, lembrei. É o cara que desce lá na frente, ó. Nem um... Eu acho que não é esse também. Mas vamos tentar todos. Um vai virar do Vale, entendeu? Eu tenho que conter antes que a Cheva faça merda. Esse é o problema da Cheva. Se eu tivesse que o DM... Não! Tá vendo? Sai! Sai, Cheva! Vai, aqui é o cara. Não, velho! Tá vendo que eu preciso do DM aqui, cara? Cara, era só um neckbreaker e o cara tava morto. Agora eu vou ter que... Ah! Enfia a munição no curso, retardada. Ah, como é que tu morra? Tu viu a... Ah! Eu carreguei! Não! Eu carreguei, cara. Não era pra ter carregado, velho. Você tá querendo me ensinar, ô jumenta? Só sai da minha frente, ô. Isso é o melhor que tu faz. Nossa, gente. Não, não. Quem joga, a gente sabe o que eu tô passando, cara. É... É absurda a raiva. Ai! Agora eu fiz burrada. Mereci. Tudo bem. Ok, né? Mas, velho... Não fode, né, Cheva? Caralho, cara. Porra, mano. Tudo bem, tudo bem. Só perdemos uma flash. Tá tudo ok. Eu tô mais revoltado comigo ainda. Tipo, eu tô misturado a raiva dela com a raiva de eu ter carregado a pistola fuleira, cara. E não foi porque eu... Impulso, tá ligado? Foi, tipo, porque... Eu apertei sem querer mesmo. Eu apertei pra andar e correr ao mesmo tempo, cara. E, galera, eu queria dar um recado, inclusive, pra galera que fica mandando mensagem. Velho, eu gosto muito de ler mensagem de vocês, tá? Não tem problema, pode mandar e tal. Eu sempre leio o que aparece ali em cima, tá? Tentando mandar no conteúdo, tentando mandar já no título. Só que, infelizmente, eu não tenho disponibilidade pra respondê-los, tá? Eu espero que vocês entendam. É difícil pra caramba. Vocês viram, no começo desse vídeo, ela já começou a... Eu carreguei de novo, velho. Mesmo erro. Eu vou parar de equipar ela, né? Na moral, eu fiz muita merda agora. Porque não dá a PSN, cara. Eu já não tenho tempo... Porra, mano. Você é apelãozinho, tu, hein? Você é um apelãozinho de merda. Caralho, hoje eu tô que tô, hein? Hoje eu tô que tô, velho. Por que que tu não sobe, ô seu merda? Por que que tu não sobe? Fica aí na moita. Camperando. Porra, eu vou morrer se eu descer ali. Porra, já era, né? Pelão do caralho. Maluca pelão, mano. Ele sempre faz aquilo, eu fico puto. E a Sheva tá aqui já fazendo a chevice dela de sempre, né? Eu não tô indo indo sem você. Ah, que vá, mano. Vai sem ink, que eu prefiro. Sua jumenta. É foda, é foda. Intelência artificial nessa época era triste, né, cara? Hoje em dia ainda é triste pra caralho. Tem muita coisa vergonhosa, hein? Intelência artificial dos jogos que lançam atualmente, tá ligado? Então, o que que a gente pode reclamar, né? É a vida. Bom, aqui tem item, né? Beleza, aqui tem item. O ideal de vir aqui é só pegar o item mesmo, porque não tem nada pra fazer por aqui. Ah, tem sim. Ah, jóia, mano. Porra, fazia tempo que eu não vim aqui, hein? Vou ser sincero com vocês. Eu não tava muito lembrado dessa parte aqui. E essa parte aqui acaba sendo o trecho que a gente menos frequenta, né? Porque é a parte chata do jogo. E, cara, a gente... Vamos matar esses bichos aqui, vamos? Tem essa pistola aqui que é um canhão. Vai lá, chama. Vai lá. Seja útil. É, é só. Olha, olha. Highmaker nos dois, então. Puta, chupa essa. Ainda mata o zumbi junto ainda. Não mata... Ah, e uma característica é que ela se assemelha ao DM, que é matar todo mundo na foca. Ó, ó, ó. Pau. Vai lá, cheva. Ah, meu Deus mesmo. Ah, meu cu, né? Beleza. Gulpia aí, gulpia aí. Ah, te fudeu. A cheva não. A cheva tomou no cu. Tá, beleza. Vamos pegar os itens daqui, tá? Vamos já fazer o esquema e tentar ver se a cheva... Colabora aqui. Ah, putz. Ela tá tendo que matar o cara na foca, né? Tudo bem, tudo bem. É foda acertar que esses caras são cheios de armadura, velho. Orra, obrigado pela parte que tu usou em mim também, ô Vadia. Dá de golpe. Ah, não faz nada, cara. Vai, 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 vai embora, vai. Vai, vai, vai. Ajuda aqui agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Puta que pariu. I need ammo. Puta que pariu. Desce aí de volta. Eu vou dar quatro balinhas só pela... É, só pela... Ó, mole o bico. Vadia. Cadê ela, cara? Meu Deus. Porra, ela já tava lá na lua, velho. Caralho. Devia dar pra se auto jogar pra cima aqui, né? Porque é triste esse negócio aí. Depende da cheva pra tudo, cara. Ele vai explodir, tá, cheva? Olha ele explodindo. Puta, ela vai lá pro outro lado, ó. Tá, beleza. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente perdoa, né? A gente perdoa. Pega o item lá. Vamos ver se ela é esperta o suficiente. É o caralho que ela é esperta o suficiente. Bom, beleza. Ela abriu pra gente. Sobe aí, Vadia. Show de bola. Cara, aqui o negócio é fugir também, tá? O negócio é fugir, porque esses inimigos são inúteis. Beleza? Vamos pra cá. Ai, cachorreira. Celou, cachorreira. Beleza. Vim pra cá, que tem mais dois itens. Se não me engano, tem mais itens pra lá onde a cheva tava. Mas vou deixar nas mãos dela mesmo, eu não vou atrás, tá? Aqui é só entrar e a gente tá livre, ó. Tá livre dessa parte, pelo menos. Que é uma parte bem chata, inclusive. Cheva, cheva, cheva. Aê, foi rápida. Olha o orgulho. Galera, esse vídeo não vai ser muito grande, tá? Ele não vai ser enorme. Também não vai ser muito pequeno. Não vou avacalhar com vocês. Mas não vai ser enorme, tá? Até por causa dos problemas que eu tô tendo. Então, peço compreensão de vocês. Ó, granadinha de mão aqui. A gente sempre usa nessa série. É importante. Bom, dei um save. Não ia dar restart, mas não vou dar não. Eles vão começar a falar agora. A gente vai ignorar. Lógico, a gente sempre faz isso, porque eles são inúteis, né? Tem que tomar cuidado pra não carregar, velho. Eu tô fazendo muito isso. Esse negócio de... Porque o Quick Journey tem esse defeito. Se tu não souber fazer direito, que nem eu não tô sabendo fazer, tu vai acabar carregando muitas armas. Isso não seria um problema, tipo, ó, vou morrer, né? Mas, no meu caso, é. Pra quem não entendeu, cara, essa pistola, ela tem o pior... Fire... Firehate não, desculpa. O pior potência de todas as três pistolas do jogo, tá? E é a menos tunada também, eu acho, né? Se eu não me engano, é a menos tunada. Não sei se eu tunei até o final, mas, de qualquer maneira, a menos tunada até o final, ela é bem fuleira. Então, a ideia é atirar nos zumbis. Tipo, ah, tu atira no joelho do zumbi, dá um neckbreaker e pronto, morreu. Gastou uma bala, ele morreu. Então, independe da arma que tu usou, entendeu? Independe se tu usa a arma mais potente ou a arma mais fraca, entendeu? Ele vai morrer de qualquer maneira com o neckbreaker, por exemplo, né? Ah, Striker, valeu, falou. Beleza? Ah, de novo! Cara, eu tô muito puto agora, sério, eu tô muito puto. Eu explicando a estratégia que eu vou fazer com ela, com a pistola, e faço a cagada de carregar de novo. Nossa, velho. Sem cutininho pra vocês. Nem pra mim, nem pra ninguém, porque a gente não precisa disso. Bom, o checkpoint agora podia ter... Ah, velho, nossa, que tristeza, hein? O que tu quer... Sai, sai, sai! Não! Ai, velho, ela é muito burra, cara. Que sofrimento, cara. Alguém me ajuda, cara. Essa parte aqui, galera, é correr, tá? Ela é muito tensa, ela pode ser muito difícil, ou ela pode ser muito fácil, tá? É escolha tua, beleza? Por exemplo aqui, eu escolhi ser muito difícil, tô zoando. Não, é só não moscar, entendeu? O negócio é que eu mosquei ali, beleza, mas vamos tentar moscar o menos possível. O negócio é vir pra cá, já. Ó, vem pra esse buraco aqui, ó. E já corre, entendeu? E torcer pra chefe não fazer merda. Pegar a pistola fraca aqui. Pra usar o neckbreaker, vai ter um cara aqui pra dar um susto na gente, ó. Só não lembro onde. Cara? Não tinha... Ah, tá, ele desce aqui, beleza. Desce aí, amigão. Tá demorando, hein? Tá atrasado aí, tio. Se ele estiver lá em cima me esperando, eu vou ficar muito puto, cara. Cara, acho que eu confundi com outra parte, então. Aqui é bom dar o tirinho aqui já pra matar essa galera. Só que deu restart, ó. Entendeu? Deu restart e acabou os inimigos, tá? Só vai aparecer os inimigos que de fato spawnavam nessa parte. Os que estavam na outra não vão poder ter mais acesso. Vamos aparecer. Vamos remover isso aqui. Remover a granada. E cara, aqui a gente vai levar um pouquinho de munição. Por quê? Por quê, Capcom? Porque a gente vai enfrentar um chefe, tá? Vamos tornar a capacidade dela aqui. É baratinho, 500 pila. Ela ganha 13 balas aqui. A gente ganha 13 balas a mais, né? Então vale a pena nesse caso. E cara, eu ia dar o colete pra ela, mas eu não tenho, né? O DM tinha comprado o próprio dele. Então tá na conta dele, entendeu? A gente não pode ter acesso. Vamos lá para o objetivo, então. Agora é o JJ. Meu Deus, Sheva. Caralho, cara. Para de ser jumenta, velho. Por que eu dei pra ela? A agulha com a vida cheia, mano. Aqui vai ser mais tranquilo porque a gente tá com a pistola forte, né? Ó, quatro tiros só. Fica quase tão fácil quanto enfrentar com a Mag. Só que tem que ter mais cautela, né? Vai dar um trampinho a mais porque a gente tem que estar se escondendo, né? Um, dois, três, quatro. Ia ser muito bom se o DM tivesse aqui, velho. A gente podia atirar em conjunto, né? Vamos ver se a gente consegue dar o tiro daqui sem se... Ah, não. Não consegue. Não consegue. Deixa eu pegar esse aqui antes que a Sheva pegue. Ah, e detalhe. Além de tudo, ainda tô meio que gripado. Tô na merda, né? Ó, ele sempre joga essa granadinha aí. Ai! Por que eu fui passar no lado dele, jumento retardado? Ó, aqui a gente vai ter mais um recurso. Ah, velho. Para de apelar aí, irmão. Deu pra tua bola, né? Vou dar uma escondida aqui. Vou fazer diferente. Vou atirar na cara dele. Vamos ver quanto tiro a gente precisa. Acho que na cara são um ou dois esse passo, ó. Porque na cara é mais difícil acertar, né? Não é tipo no ombro. É na cara mesmo. Aí, a Sheva aproveitou. Não, são quatro tiros no corpo mesmo. Mas, cara... Porra! Caralho, hein, jogo. Já fosse bem menos bugado, hein? Bem menos bugado. Não, não. Porra, na moral. Me matou por causa de um bug e é foda, velho. Caralho. Se o cara faz merda, o cara aceita, né? Pô, beleza. Filho de merda. Estão enfiando o cu a essa arma que todo mundo precisa aí. Calma aí, vadia. O bicho já está atirando, cara. Eu não quero morrer, não. Não. Ai. Desarrapa, desarrapa, desarrapa. Vai, esconde aqui, esconde aqui. Beleza! Vem, ainda mais um pouquinho, amigão. Ainda mais um pouquinho. Xeva! Tardada! Não vai desistir, não, amigão. É, ele não desiste porque tem uma jumenta pra acertar, né? Pronto. Atirou ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, deu tempo. Aê. Deu tempo. Já carrega. Não dá no pé agora. Eu estou mais lento do que o normal. Tira na cara, tira na cara. Agora dá na cara, tira no pé. Morreu! Aê! Caralho, esse deu trampo, velho. Meu Deus. Eu achei que a parte mais difícil seria o leakers. Até agora, essa foi a parte mais difícil, porque... Velho, o cara deu trampo, mano. A Xeva fez uma carregada e o jogo bugou ainda por cima. E eu lubei para caralho também, né? Tem esse detalhe aí que é importante observar, né? Né? E, cara, a gente está chegando ao fim da série do caralho, mano. Só pistolas do Resident Evil 5. Que, mano, não foi tão difícil que eu imaginava, não. Vou ser bem sincero pra vocês, ainda nem acabou. Tem os chefes finais, né? Que aí eu quero ver. Cara, é que sela, mano. Nossa, quero nem ver, mano. Preciso do DM, velho. Quero nem ver. Os chefes finais ainda, mas, em geral... Eu achei que as partes que a gente... Que antecederam essa aqui seriam mais difíceis. Acabou sendo mais fácil. Então, tranquilo, né? Tranquilo. Já pegamos todos os vídeos. Vamos carregar essa pistola aqui. Essa aqui a gente pode. E agora a gente tem que lembrar de usar a pistola fuleira. Sem fuder, sem carregar, mano. Tem que... Usou, desequipou. Usou, desequipou. Tem que fazer esse esquema aí. Senão eu faço merda. E aqui é mais parte chata. Essa parte basiqueira não tem parte divertida, né, mano? Espero os caras atirarem, tá? Aí, ó. Isso aí é só encenação, tá? Porque no fim das contas eu não perdi vida. Se tu observar ali... Se tu voltar o vídeo, eu acabei não perdendo vida nenhuma, mano. Orra, amigão. Se explodiu legal aí, hein, brother? O cara tomou no cu ali. Bom. Vamos usar a pistola aqui, ó. Só pra... Dar uma parada neles, né? Os basiqueiros. Ó. Toda vez que tu atira neles... Cara, não precisa nem acertar o joelho. Ele já dá uma calacaída pra trás. E o golpe que vai estar disponível pra vocês fazerem... É justamente... Ai! É justamente o golpe do... Acho que tem outro basiqueiro. Ele deixa... É o golpe do neckbreaker. Acho que tem outro basiqueiro. Ele deixa a joia também, hein. Tô pensando em matar. O que vocês acham? Vamos ver. Essa munição aqui é praticamente com a função infinita, né? Que a gente produziu. Ô, caralho. Salve aí, Cheva. Obrigado. Deus te pague. Vou voltar lá só pra... Pra pegar... A joia que eu acho que ele deixa. Porque dinheiro é sempre bom, né, cara? Seria massa a gente concluir essa série... Turrando todas as pistolas no máximo, né? Vamos ver. O que a gente consegue. Cara, acho que dá. Ainda tem um capítulo... Três capítulos, né? Contando com esse. Então acho que a gente vai dar conta sim, velho. Vamos ver como é que a gente se sai. Come on! Cheva! Beleza! Que eu acho que vai dar cutscene ou alguma coisa do gênero. Não lembro também. Essas partes eu costumo não lembrar, cara. Minha cabeça não salva, não memoriza. Mas é, cutscene mesmo. E fim de capítulo. Aí eu penso... Será que eu acabo? Não, não vou acabar. Tá em consideração a vocês. A gente teve só 20 minutos de vídeo, né? Acho pisada. Então vamos prosseguir aqui. Com 6 barra 2. Putz, mas 6 barra 2 é Xela, hein, velho? Ah, isso vocês me fodem. Eu vou continuar até o trecho em que a Xela aparece, beleza? Fechou. Esse vai ser o jeito. Até o próximo checkpoint. E aí eu não sei se vai salvar. Se não salvar... É, cara. Infelizmente eu vou ter que só... Eu vou tunar aqui com vocês, tá? Peço desculpa pelo vídeo longo. A gente tá com problemas aí. Mas enfrentar é que se ela sozinho, cara, sem o DM vai ser impossível, mano. Vai ser muito trampo, tá? Então vamos tunar aqui a capacidadezinha aqui, ó. E vamos ganhar 30 balas. Tá valendo, vai. E aqui, ó. Opa. Temos uma arma tunada no máximo. A nossa principal tá tunada no máximo. Essa aqui tá tunada. Não tá tunada no máximo porque a gente não tunou. Reload Speed, que é inútil, né? A gente carrega na marra. Então vamos focar as atenções nessa aqui agora. Fazer o quê, né? Tunar um pouquinho de Firepower dela. Coisas do gênero. Eu não tenho dinheiro disponível ainda, mas... A gente vê o que a gente faz. Remover a munição de pistola aqui. E vamos prosseguir. Vamos ver, cara. Vamos ver. Se eu não me engano tem um saving, tá? Na parte de Excel ela dá um saving. Então, de repente a gente vai até lá. Tá? Vamos ver. 25 minutos de vídeo. Esse é o saving, né? Esse é o saving tradicional. E aqui a cutina em que ela aparece. Beleza? A gente pode ignorar ela. Só tem que passar aqui os negócios aqui pra se desviar, né? As esquivas aqui. Padrado. Beleza. Aqui eu meio que é aleatório, tá? Eu não tenho como eu decorar. Mesmo eu tendo zerado várias vezes. Ah, errei. Pô, acertei na cagada. Eu tinha apertado outro antes, velho. Aqui sim é sempre R1 e L1, que é padrão. Em qualquer level, tá? Principalmente no normal, né? E aqui é só sprint, né? Então já aperta a X pra dar um run. Vai, 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 vai. Mas essa parte é tranquila. Essa parte é tranquila. É o primeiro confronto que a gente tem com a Excel transformada aí, né? Então tá tranquilo, velho. Tá tranquilo. Agora a gente entra aí nessa parte do navio aí. E que aqui dentro a gente vai fazer os esquemas, pegar umas armas aí. Ah, a gente ganhou um save aqui também. Entendi, velho. Não, mas eu vou continuar. Vou continuar, de repente, e dar outro save. Tá? Até porque o DM já tem as armas lá necessárias. Depois eu dou munição pra ele, né? Toda munição que eu pegar vai pra ele também, né? Se ele tivesse aqui, o que acontecer é a gente dividir as munições. Como eu tô sozinho, eu pego todas pra mim. Então eu dou metade pra ele depois. Então vai dar tudo na mesma no final das contas, né? Aqui, ah, tem item, né, velho? Mosca não, capo. Não sei, tá tirando, tio. Joia feia. Olha lá, dispensando joia, mano. Não dá pra fazer essa cena feia aí, não, irmão. Olha lá, muniçãozinha. Deixa eu equipar a pistola mais forte, que tem o duck pra dar, beleza. Show de bola. Aqui a gente não vai enfrentar inimigo por enquanto. Só no finalzinho dessa parte que a gente enfrenta alguns inimigos. E não necessariamente a gente precisa enfrentar. A gente pode tentar dar um neck breaker neles, né? Puta, peguei esse aqui pra quê, né, velho? Vamos ver. Eu realmente não sei que item tem aqui. Eu não costumo decorar isso. Mina é bom. Não bom pra... Essa parte em geral. Deixa eu... Deixa eu fazer o favor. Não vale porra nenhuma de dinheiro isso aqui. Vale 30 pilas. Aquilo aí provavelmente. Tipo, aqueles... Quantidade de dinheiro que a gente acha inútil, a gente pega 100, tá ligado? Imagina, vender por 30. Véi, tô horrível de saúde. Não tô horrível de saúde, não. Tô de boa. Só que eu tô resfriadaço, velho. Resfriado, né? Veadagem, veadagem. Mas querendo ou não incomoda, né? Quem fica resfriado sabe, né? Que não é o fim do mundo. É de boa. Dá pra viver de boa. Fazer tuas coisas tranquilas. Só que... É uma parada que incomoda para caralho, né? Bom, é vir aqui. Show de bola. Vamos ver o que mais nós temos aqui nesse trecho. Provavelmente só munição. E essa parte aqui é complicadinha. Ah, não. Tem uma joia. Que massa. Essa parte aqui é complicadinha, velho. Tem que ficar ligado, tá? Tem que ficar ligado. Aqui tá trancado, né? Beleza. Não temos outra saída. O negócio é passar por aqui mesmo. Tinha o segredo de atirar nesse cara aqui e passar por trás. Só que eu não vou gastar munição. Eu não sou trouxa. Então o negócio é passar num queima aqui, ó. O pessoal vai começar a levantar. E aí tu vem aqui nesse... Ai, não. Filha de uma puta. Deixa eu passar aí, irmão. Não, não é esse o golpe, não. Não chega, não, não. Tá, dá o golpe aí só pra derrubar a galera. Tá valendo. Vou dar um neckbreaker nesse aqui, né? Diminui o volume é sempre bom. Vamos pegar aqui, ó. Dá mais um neckbreaker. Vou eliminar a galera na base do neckbreaker, né? E tomar muito cuidado pra não recarregar. Cheva vai tomar no cu daqui a pouco. Orra! Deixa eu usar a vida pelo menos. Valeu, irmão. Sai daí, Cheva. Sai daí. Tá aí, ó. Olha a merda que tu fez, ó. Não dá, cara. Com a Cheva não dá pra ter estratégia. Você aí que mete a mão, saca. É foda. É foda. Olha a minha vida como já tá. Sendo que eu... Acabei de usar uma erva, mano. Uma erva dupla ainda, tá ligado? Não é spray, mas é uma erva dupla. Coisa pra caramba. Bom, já pegamos o item necessário. Podemos prosseguir. Ih, garganta, eu tenho que prestar desculpa, cara. Eu sei que incomoda. Quando eu tô vendo o vídeo, eu não curto ver o cara. Fica... Mas é a vida, né, velho? É a vida. Show de bola. Open. E aqui a gente tem acesso à sala principal. Que é a sala final. Pro... Pro não, né? Pós enfrentamento da Excel. Enfrentamento existe? Não sei. Não tô preocupado que existe. Tá? Tranquilo? Munição de 12 ali. Aqui vai ter mais munição, se eu não me engano. Ah, uma erva vermelha. Que é útil pra caralho, né? Show de bola. É... É, fechou, tá? Os itens aqui são o mesmo, assim, tá, galera? Então, caso eu não tenha um saving aqui na frente. Espero que tenha, né? Eu refaço essa parte com o DM. Vocês viram que é rapidão e tal. Eu refaço com ele e a gente começa o vídeo daqui. Mas eu acho difícil. Eu acho que vai ser saving sim, cara. Se não for saving, vai ser checkpoint. Normalmente, a gente dá um restart e tenta salvar. Naturalmente, não dá certo. Mas, de repente, vai que né. Saving! Tá tirando, tio! Tá tirando! Então, eu já vou dar um restart logo aqui. Tá? Vou dar um restart. Não vou mexer em nada. Só vou me certificar de tirar isso aqui. Tá? Não adianta a gente mexer nada aqui. Porque não vai salvar, tá? Salvou só até ali. Tudo que a gente fez depois do que aparecer o saving, não vai salvar. Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui, galera. Que bom que eu consegui dar uma esticada aí. Ficou meia horinha e tal. Não é o tempo ideal. Não sei se vocês gostam de vídeo de 50 minutos, né? É o que eu tento trazer. Provavelmente, no próximo vídeo, eu marco em 50 minutos, tá? E, velho... Provavelmente, a gente termina, né? Eu não sei. Vamos ver. De repente, a gente divide em dois. Aí, vamos ver o que a gente faz, tá? Mas, eu queria muito pedir o apoio de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se tu puder dar o teu like pra ajudar a divulgar, eu agradeço muito. No próximo vídeo, o DM já vai estar disponível, tá? É tudo questão de logística aqui da gente, tá? Ele mudou o horário dele agora. Ele tá bem mais organizado. Então, eu tenho que me organizar junto, tá? Acabou que eu não me preparei pra gravar o Sopstolas. Eu achei que, ah, tá disponível sempre. Não, eu precisava pra hoje, então. Acabou que eu tive que gravar sozinho, tá? Sem mais enrolações. Comenta aí se tu viu até aqui. Hashtag melhoras pro teu PC. Genial, genial, genial. Mas é isso aí. Valeu, galera. Falou!